Sim, amanhã a ESMED está completando 69 anos de muito trabalho, de muita dedicação. Várias pessoas passaram pela Secretaria Municipal de Educação nesses 69 anos. Muitas parcerias junto às direções de escola, porque esses 69 anos da ESMED não teria sentido se não houvesse essas parcerias com as escolas. Então eu acredito e tenho certeza que as direções de escolas fazem parte efetiva desses 69 anos de trabalho. Nós procuramos na programação do aniversário da ESMED proporcionar todas as etapas, a modalidade de ensino, desde a educação infantil até a modalidade EJA. E momentos como esses, com certeza, vão ficar na memória das crianças. Secretária, para a gente terminar, algumas programações especiais, alguns eventos estão programados alusivos à comemoração dos 69 anos. Há alguma coisa dentro desse pacote todo que vai ser oferecido, não só às crianças, mas à população de Cachoeira do Sul, merece destaque? Nós temos hoje à tarde, nós vamos entregar o muro da Maria Passico, da escola Maria Passico, que foi uma reivindicação da comunidade, que é um problema bem antigo que a escola vinha enfrentando, que é um marco, eu acredito, que para a escola e para a comunidade solucionar um problema bem antigo, já de uns 5 anos atrás, que vai ser um destaque especial. Temos a educação de jovens e adultos, que a partir de amanhã na Ubra, que é um projeto de pesquisa diferente, que a escola estava precisando de uma revitalização da educação dos jovens e adultos, que veio acalhar bem, então, nesse projeto de aniversário da SMED. Então, a gente conseguiu, durante essa programação, colocar, então, o fechamento desse projeto, pelo menos esse primeiro semestre, no encerramento, antes de chegar às férias, dia 13 e 14, na Ubra, vale a pena assistir, eu já participei do projeto de cinema, foi fantástico, né, então, nós temos amostras pedagógicas maravilhosas, e a comunidade está convidada a participar, então, vai ser dia 13 e 14, também na Ubra. E, sábado à tarde, nós estamos retomando os encontros de CPMs, que vai sair lá no Cipron, porque nós também precisamos de, também atingir os pais, né, então, nós estamos chamando, então, os pais que fazem parte desse contexto da educação, também, a participação dos pais na educação dos seus filhos. E aí E aí E aí Obrigado.